O Supremo autoreza que Carlos Bolsonaro tenha acesso ao inquérito sobre o suposto esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência. A decisão do ministro Alexandre de Moraes atende a um pedido da defesa do vereador, alvo de investigação da Polícia Federal. Segundo fontes na PF, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro seria o idealizador da chamada Abim Paralela. Ele teria determinado que a agência monitorasse autoridades públicas sem autorização judicial. Ainda de acordo com a PF, mais de mil pessoas foram vigiadas ilegalmente. Uma tabela encontrada listava mais de 60 mil acessos não autorizados para identificação, a localização de celulares. A Anatel disse que instaurou processos administrativos para saber por que não foi notificada pelas operadoras de telefonia. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, requisitou ao ministro Alexandre de Moraes os nomes de parlamentares que teriam sido alvo da espionagem. Depois das revelações feitas pela Polícia Federal, o presidente Lula fez uma limpa na Abim com a troca de 12 chefes e diretores. De Brasília, informações com o repórter Rafael Procópio. Parlamentares de oposição ao governo vêm reclamando de perseguição política, que estaria sendo feita através das recentes operações da Polícia Federal. Em reunião de líderes nesta quarta-feira, senadores como Rogério Marinho, Eduardo Girão e Flávio Bolsonaro se encontraram com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. E além desse ponto, o tema de invasão de competências voltou à pauta. A reunião contou com a presença do deputado federal Alexandre Ramagem, personagem central das investigações, sobre a chamada Abim Paralela, já que ele era chefe da agência durante o período das denúncias. A linha de investigação é no sentido de favorecimento ao ex-presidente Jair Bolsonaro, através da espionagem de opositores políticos dele. O filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, chama de falácia essa hipótese. É uma falácia, não existe Abim Paralela para favorecer Bolsonaro. Isso é um ponto final nisso. Se alguém na Abim fazia alguma coisa de errado, investigava ilegalmente autoridades, eles têm que ser apurados, produzir provas contra eles e que eles se expondam com base na lei. Para favorecer Flávio Bolsonaro, zero. Toda investigação que existia contra mim foi arquivada com base em questões processuais, não tem nada a ver com mérito, com Abim, de relatório que eu nunca recebi. Desde que o assunto veio à tona, mudanças na Abim foram promovidas e envolvidos nas denúncias foram convocados a darem esclarecimentos. O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, deve prestar depoimento à Polícia Federal na próxima terça-feira. A Abim era subordinada ao GSI no período que correspondem às denúncias. Já na agência, o atual diretor, Luiz Fernando Correia, permanece no cargo. Mas o considerado número 2 da Abim, Alessandro Moretti, já foi exonerado pelo presidente Lula, assim como outros quatro diretores. No lugar de Moretti, entra Marco Aurélio Sepic. Após a exoneração, Moretti divulgou uma nota pública que, entre outras coisas e elogios à agência, ressalta que a investigação que terminou com essas denúncias de espionagens ilegais foram determinadas por ele e que a Abim segue em fase de transição, desde que o governo decidiu deixá-la sob os cuidados da Casa Civil, o que ajudou na independência e nas investigações. Ele terminou a carta agradecendo especialmente ao diretor, Luiz Fernando Correia, e também garantiu que serviu durante mais de três décadas como servidor público, sempre atuando pela proteção da sociedade brasileira. Em entrevista à Rádio Bandeirantes e ao Band News TV, o ministro do STF, Jumar Mendes, disse considerar a suspeita de espionagem como bastante real. O magistrado afirmou que essa não é a primeira denúncia de excessos cometidos pelo órgão e que o novo caso será esclarecido. Infelizmente, parece bastante real. E não é a primeira vez que a gente vê algum tipo de manipulação no âmbito da Abim. E certamente isso será devidamente esclarecido com as investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal.